O Hospital de Câncer de Barretos completou neste ano 56 anos de atendimento à população e pela primeira vez em sua história, segundo as palavras de seu gestor Henrique Prata, recebeu a maior autoridade do país, o presidente da república. A história nossa com o presidente Temer é uma história que dá um livro de qualquer espécie de história, mas cravado nos valores essenciais da vida. Eu fui conhecer o presidente Temer, já o conheci, mas como presidente, e tive a grata satisfação de imaginar que eu fosse encontrar um homem para fazer chorar as lamentações, as angústias que eu estava vivendo. O presidente Michel Temer chegou a Barretos para prestigiar a inauguração do Hospital Notre Dame acompanhado de deputados e ministros. Mas eu tenho que enaltecer que a visita dele não veio sozinha, a visita dele para nos prestigiar veio através de pessoas que eu já tinha uma admiração imensa por elas, o nosso querido ministro de saúde Gilberto Roche, queria que ele ficasse de pé um pouco, mas, gente, fica de pé porque ele era meu amigo pela Caixa Econômica Federal, presidente da Caixa Econômica Federal. Depois ele também está acompanhado de uma personalidade que eu tenho uma admiração imensa, que é a que o Francisco, que o Francisco Assis Figueiredo, fica de pé, Francisco, para as pessoas que conhecerem, é um técnico, é um médico, é um doutor, ele é tudo que pode imaginar sobre medicina. E nós estamos aqui também com o Marco Furian, que é também secretário, queria que ele fique de pé, Marco, com muito prazer, que é um homem da ciência. Nos honra muito. Estamos aqui com o nosso prefeito, Guilherme, que também me honra muito a sua presença. Estamos aqui com a presença do governador do meu estado, do coração, que é a Rondona, Fica de pé, governador Daniel. E em nome de todas as autoridades, em nome de todas as pessoas, eu queria apresentar uma pessoa que eu tenho um carinho especial, Baleia Rossi, Baleia Rossi. Segundo Henrique Prato, o presidente Michel Temer atendeu as necessidades da Fundação Pio XII em momentos críticos, como quando estava prestes a fechar o hospital de Fernandópolis. A mesma dor que eu senti, a mesma dor que o paciente sentiu em ter que fechar uma unidade e determinou de punho próprio, de autoridade própria, por cima das leis, por cima das ordens, que fosse credenciado o hospital de Jardim Fernandópolis. Há mais de sete anos nós sofriamos uma angústia de não saber por que não tinha sido credenciado um hospital que oferecia 100% ao tratamento SUS. Henrique Prata destacou ainda o reconhecimento internacional dos hospitais da Fundação Pio XII, principalmente no combate ao câncer infanto-juvenil. E a única instituição que recebeu o crédito agora de trazer o melhor serviço de pediatria do mundo com a marca de filial do Hospital Sanjuto de Cimentos, nos Estados Unidos. Ainda segundo Henrique Prata, o presidente Michel Temer foi responsável pela recuperação da Santa Casa de Barretos. O senhor, através da sua equipe presente, salvou a Santa Casa de Barretos. A placa de inauguração do Hospital Notre Dame foi desserrada pelo presidente Michel Temer, por Henrique Prata, pelo prefeito Guilherme Ávila e pelo ministro da Saúde, Gilberto Occhi. O presidente da República fez questão de ler a placa e destacar sua alegria em ter seu nome dado ao Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital. Centro de Diagnóstico por Imagem do presidente Michel Temer. O sofrimento do próximo é pelo a solidariedade e nos aproxima de Deus. O Hospital do Amor agradece o apoio e o comprometimento do presidente da República, Michel Temer, homem de coração generoso, que se sensibilizou com o sofrimento dos pacientes com câncer e resolveu interpor sua autoridade em favor da expansão da instituição em vários estados do país com uma medicina honesta e de excelência. Deu-nos a oportunidade de colocar em prática a máxima de Paulo Prata. Não há remédio, não há remédio, não há remédio que faça efeito sem primeiro se restabeleça a dignidade da pessoa humana. Eu vejo que trouxeram meu nome para dentro da própria família. E veio pela gentileza, pela delicadeza, pela amizade, pela extraordinária, digamos, bondade do Henrique Prata, que resolveu encimar este prédio com o meu nome. Então eu estou definitivamente inscrito na história aqui de Barretos. Como o próprio presidente disse, agora ele tem seu nome estampado nesta parede. Mas por que dar o nome de Michel Temer ao Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Notre Dame? Quem explica é o gestor da Fundação Pio XII, Henrique Prata. Um homem de uma sensibilidade incrível pelo valor de tratar as pessoas por amor. E ele então quebrou protocolos, quebrou regras, quebrou leites. E por isso o mínimo que eu tinha de fazer por ele era homenagear para a história que esse homem teve coração como o nosso. Temer fez questão de destacar a tecnologia encontrada no Hospital Notre Dame e o trabalho de Henrique Prata na área de saúde em todo o Brasil. Eu já conheci aqui, eu já conheci várias unidades, mas não conhecia estas últimas que me foram apresentadas. E agora, quando ele apresentou, Beto, exatamente as novidades extraordinárias, uma tecnologia avançadíssima, eu comecei a pensar num livro que eu li há pouco tempo atrás. Um até chamava-se Ovo Sapiens, que é a história da humanidade do começo até os dias atuais. E eu olhando hoje, Henrique, as máquinas preciosíssimas, tecnologicamente avançadas, que você trouxe do exterior, para cá, eu comecei a acreditar no que disse o livro. Eu acho que a tendência é realmente esta. O Hospital Notre Dame é uma entidade privada, porém, segundo Henrique Prata, vai gerar recursos para o Hospital de Câncer. O Notre Dame, depois de 56 anos de experiência em saúde, nós temos hoje experiência com exames, pequena e média complexidade, experiência com serviços de saúde básica, os postos de saúde, experiência com a Santa Casa. E faltava uma ponta nessa medicina, que é a medicina de alta tecnologia, medicina de alta performance. Coisas que não fazem, e muitas coisas não vão fazer nem em Ribeirão, nem em Rio Preto, em medicina de altíssimo nível de tecnologia. Por isso, eu resolvi que esse serviço seria isolado para ser uma fonte de renda, para melhorar o tratamento do SUS. Então, a medicina vai ser nível de primeiro mundo, que coisas que não se fazem em medicina aqui na região. Então, falando aqui, vai sanar o déficit hoje no SUS? Não, o déficit não, mas aqui vai uma medicina que só vai gerar lucro, para esse lucro cuidar do déficit do grande serviço que a Fundação Pio 12 presta, o Hospital de Amor, ao SUS. O SUS é deficitário. Então, aqui vem para ser uma medicina complementar, também financeiramente, para nós, para a instituição. E aí, vamos lá.